Hey malta! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, se vocês são aquele tipo de pessoas que colocam like nos vídeos antes de eles começarem, não sei do que estão à espera, cliquem aí no like em baixo e também não se esqueçam de subscrever o canal, porque é algo bastante importante para mim e além de mais já somos 160 aqui no canal, é um número bastante pequenino, mas eu estou bastante feliz com isso e também estive a ver pelas estatísticas dos meus vídeos e muitas das pessoas que veem nos meus vídeos não são subscritas no canal e eu acho que vocês deveriam subscrever, porque não sei, se vocês veem os vídeos é porque vocês vão a cumprir o que estão à espera, é gratuito. No dia de hoje eu trago-vos um vídeo relacionado com toda aquela parte do coronavírus, de quarentena, de stay home e não sei o que mais e por isso o vídeo de hoje nada é mais do que um stay home tag. É uma tag que eu vi no canal da Vanessa Paz Makeup e eu de facto gostei bastante. É sim uma tag chill e acho que foi criada pela Inês Ribeiro, porém não tenho certezas de nada, por isso tanto já disse-me. E pronto, não quero que este vídeo seja macio de todo, porque já estamos todos fartos de... ...de coronavírus isto, coronavírus aquilo, de vocês têm de estar em casa, não se pode sair, têm de usar máscara, têm de usar gel desenfeitante e tudo mais. Então, acho que já passamos essa fase, finalmente já estamos na fase de desconfinamento, estamos super felizes, pelo menos eu estou bastante feliz com isso. Então, na verdade já estamos nesta fase de desconfinamento e esta tag fala-se sobre a quarentena essencialmente, mas embora essa fase já tenha passado, eu acho que é bastante importante eu trazer-vos este vídeo. Não é bastante importante, é engraçado e acho que é interessante. Bora lá para o vídeo. Então, a primeira pergunta é um ritual imprescindível em casa? Então, para mim, sem dúvida, o ritual imprescindível de estar em casa é ver séries. Porquê? Porque a gente tem Netflix e a gente paga Netflix, por isso a gente tem de usufruir na Netflix. Primeiro porque, normalmente, no quotidiano, não é? Na vida normal, na minha rotina normal, eu gasto muito o meu tempo na escola, chego a casa e também a estudar e fazer coisas na escola e tudo mais, não sei, sempre estressada com as notas, com isto, com aquilo, com não sei o quê e pronto. A verdade é que a quarentena também, apesar de ser por um motivo super mau, também tem algum descanso às pessoas e, pelo menos, pessoalmente, eu acho que me fez descansar um bocadinho e pensar nas ideias e pensar naquilo que era melhor para mim e tudo mais, até porque eu criei um canal no YouTube. Sim, algo que eu nunca pensei que iria ter coragem para fazer, até porque estava a pensar nisto há imenso tempo. Segunda pergunta, Guilty Pleasure em casa? Então, o meu Guilty Pleasure em casa é, sem dúvida, acordar mais tarde. Então, na minha rotina normal, do quotidiano, eu acordava sempre por volta das 7h20 e era sempre aquela coisa de correria para apanhar o autocarro, porque não é? O autocarro passava às 7h40, eu acordava às 7h20, era tudo assim um processo bastante rápido que acontecia até eu apanhar o autocarro para ir para a escola. Então, quando eu apanhei esta oportunidade de poder dormir até um bocadinho mais tarde, eu pensei, hum, por que não aproveitar? Então, foi isso que eu fiz. Na época da quarentena, quando eu tinha as aulas online, às vezes eu tinha aulas às 10h30 e, por isso, aquilo que eu fazia era estar na cama até às 10h20 ou até às 10h, ou até às 10h10 e só me levantava mesmo para ter a aula. E, pronto, apesar de saber bem, não é de todo algo produtivo e os meus dias acabavam por ser muito menores e não ter tempo para acabar tudo e fazer tudo perfeitinho como eu gosto. E, pronto, sem dúvida que foi assim um aquele tipo de pleasure, mas agora, até com a chegada deste calor infernal que estou tendo a ter gravado lá fora, eu também comecei a acordar muito mais cedo e, sem dúvida, que os meus dias rendem muito mais agora. E, pronto. Vamos, então, passar para a terceira pergunta. Uma coisa que já devia ter sido feita há muito tempo em casa. Então, como vocês podem observar por este lindo cenário aqui atrás, o meu quarto foi totalmente remodelado. Se vocês se lembram do meu primeiro vídeo, que não foi assim, era relativamente tanto tempo, vocês podem ver como era o meu quarto antigamente e, pronto, eu, basicamente, com a ajuda do meu pai, estive a remodelá-lo, a pintá-lo e, neste momento, ele não se encontra totalmente finalizado, até porque falta a decoração e tudo mais. Quem conhece sabe que este quarto, antes, não era de toda a minha cara, não era um sítio onde eu me sentia assim tão bem. Eu não me sentia eu neste quarto, não me sentia que estar aqui me trazia felicidade e, neste momento, é completamente o oposto e, pronto, com este de eu estar em casa, do meu pai também estar em casa, nós decidimos, então, dar uma nova vidinha a este quarto que ele precisava e, pronto, eu estou muito feliz com o resultado e, pronto, eu estive a gravar todo o processo de eu arrumar os móveis pela lá para baixo, eu a limpar o meu quarto e tudo mais. E, pronto, este vídeo, por acaso, ficar engraçado, eu vou colocá-lo, então, aqui no canal, caso vocês estejam interessados. E, pronto, vamos, então, para a pergunta número 4. Então, comida preferida de cozinhar? Então, durante a quarentena eu fiz bastantes bolos, quero dizer, eu não fiz bastantes bolos, eu fiz um bolo, mas a minha mãe fez bastantes e eu ajudei, por isso, já, além disso, também fiz panquecas, adoro as minhas panquecas, as minhas panquecas são, sem dúvida, muito boas, mas a minha comida preferida de cozinhar é, sem dúvida, massa. Massa é vida e quem diz que arroz é melhor do que massa está profundamente enganado, porque massa come-se com atum, massa come-se com salsichas, massa come-se com queijo e fiambre, massa come-se com qualquer tipo de carne, massa é vida e massa pode ser com molho, sem molho, com tudo e mais alguma coisa. E, pronto, além disso, massa é super fácil de cozinhar, é uma coisa super boa e, pronto, sem dúvida que é a minha comidinha, assim, preferida da vida. E passamos para a pergunta número 5. Então, a minha música do momento. Assim, eu sei que isto é relativamente à quarentena e eu acho que esta música saiu, assim, uma semana depois, quando começou o desconfinamento e, basicamente, é uma música do Kevinho, sim, é funk, porque a gente gosta de funk, sim, senhora, e, basicamente, esta música é a Tegusta e eu adoro esta música, é, tipo, só incrível. Eu sou aquele tipo de pessoa que, normalmente, ouve a música uma vez e depois não gosta muito, fica assim, e, não, se calhar não gosto, bebê, bebê, bebê. E esta aqui, eu, tipo, eu pus a tocar e eu era assim, e estava a adorar, porque, primeiro, a batida é incrível e, tipo, fica logo no ouvido. E eu estava assim, a dançar-te da feliz na minha vida, à primeira vez. E isto, tipo, raramente acontece. E, prontos, esta música é realmente incrível. Eu, se calhar, vou deixar em um trechinho da música, I don't know... Porque, eu tenho medo que, tipo, denunciem o vídeo por direito do reche, mas, para lá, para lá. Prontos, e, basicamente, é esta a música. Ah, ela nem sabe mais longe, vai para avançar no lençol, e para tirar uma casquinha, vou ter que gastar uma espanhol, E, com tudo isto do cabine e tudo mais, nós vamos passar para a 6ª pergunta. Então, divisão da casa mais desarrumada. Então, como eu já disse anteriormente, eu andei a modelar aqui o quarto tudo, e, por isso, é, sem dúvida, a zona mais desarrumada. Não por estar, assim, tudo no chão e o monte e fé em Deus, mas, na verdade, por trás de vocês, não é? Tenho toda, assim, uma baguncinha, uma bacia, cheia de roupa e... Algumas coisinhas que eu não estou a utilizar no quarto no momento, mas são ali caso eu vá usar. E, pronto, só. É, sem dúvida, assim, a zona que está mais desarrumada, mas está arrumada, não é? Ah, depois... Além destas, eu acho que está todo arrumadinho, porque como uma pessoa está em casa, uma pessoa aproveita para limpar tudo e tudo mais. E, pronto, de resto, acho que está tudo arrumadinho. Então, 7ª... Sim, são 7. 7ª pergunta. Então, roupa preferida para estar em casa? Mas, malta, eu não percebo aquelas pessoas que estão em casa de fato de treino. Assim, se eu tiver de sair e depois voltar a casa de fato de treino, sem dúvida. Mas, se não, pijama always. Porque pijama é vida. Pijama, tipo... Eu, por mim, vivi a minha vidinha de pijama. Porque pijama é super confortável, pijama é fofinho, pijama é tudo. Pijama é vida. Mas, pronto. Além disso, eu gosto também, principalmente, nestes dias de calor, porque, como já disse, estão 32 fucking girls lá... Fucking... Fora. E, basicamente, está um calor insupertável. Então, também gosto muito de pôr numa t-shirt e uns calçõezitos. De rasta, não é como aquilo que eu estou vestida agora. Então, agora passamos para a última pergunta, que é a pergunta número 8. Então, 3 coisas pelas quais estou grata neste momento. Então, a primeira coisa que estou grata é por continuar a ter comida na mesa. Eu acho que é uma coisa, assim, muito fútil, que nós pensamos, ah, nunca vai faltar comida na mesa. Mas, na verdade, eu acho que várias famílias estão a enfrentar por dificuldades, pela situação do lay-off, por os pais estarem desempregados, sei lá... Porque isto pode acontecer a qualquer um de nós e todos estamos sujeitos a estas situações. E, realmente, eu estou bastante grata por tudo cá em casa estar bem, por nós termos comidinha na mesa, porque isso é, sem dúvida, essencial e pronto. A segunda coisa pela qual estou bastante grata é por todas as pessoas da minha família neste momento estarem bem, não terem ninguém a pôr no vírus. A terceira coisa pela qual eu estou muito grata é por eu ter ganho... Tenho ganho... Eu tenho ganho... 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 Eu vou dizer ganho, mas se estiver mal, corrigem-me os meus comentários. Eu tenho realmente ganhado, assim, força para criar o canal, porque ele andava sempre a inventar desculpas, porque ninguém me ia ver, porque ninguém ia gostar, porque as pessoas iam falar isto e aquilo, porque não sei o que e porque não sei o que mais e, tipo, realmente, eu estou feliz por eu ter criado. Acho que é, assim, uma coisa que eu estou realmente a gostar e estou realmente a gostar de gravar coisas, apesar de alguns vídeos ficarem desfocados e ter de gravar não sei quantas vezes e ter de editar e não andar a perceber nada da edição, mas a coisa está a desenvolver. Este foi o vídeo. Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as perguntinhas aqui na descrição, caso vocês queiram responder e não se esqueçam de deixar aí um likezinho para mim e também de subscreverem o canal. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!